Mais uma exclusiva do B.J. Oficial Ritmo dos Mega B.J. Charles Silva de Ouricuri, Pernambuco As da vinha do Jaqueline, tá tudo louco, é de bala As da vinha do Jaqueline, quer sentar na minha vara Vai se soltada, com raiva, com raiva, com raiva 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 As da vinha do Tabuão, joga o bundão no chão As da vinha do Tabuão, joga o rato Ritmo dos Mega, o canal de Mega Punk mais atualizado do U-Tub B.J. Charles Silva A vinha do Tabuão, é de que bate na cara As da vinha do Tabuão, pede que goza na cara As da vinha de São Bernardo, gosta de sentar na brisa Bota, chanta, bota, chanta, bota, chanta Minha vida, rebola menina, eu tô doido pra Bota, chanta, bota, chanta, bota, chanta Ela fica, rebola menina, eu tô doido pra A vinha de São Luiz, gosta só de sentar A vinha de São Luiz, gosta só de sentar É embora, pode embora, porta aberta, a vontade Só não vale ligar, dizendo que já tá com saudade A vinha de São Luiz,fta, bota, chanta, bota Só não vale ligar, dizendo que já tá com saudade A vinha de São Luiz, lata, bota, chanta As gravinha de Pirituba, tá tudo na função As gravinha de Pirituba, tá tudo na função Gota, 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 gota Gota, não Vítimo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Chegou ele o bravo, chegou ele em prazer